Atena conseguiu seduzir Romero. Eu gosto de você. E ela já começou a tirar vantagem disso. Te peguei, mané. Você não tem medo, não? Por que se esse cara for mesmo um bandido, quando ele descobrir que você rapou o cofrinho dele, ele vai vir com tudo pra cima de você, meu bem? Não, menina, ele vai achar quem roubou ele. Foi um velho que tava no apartamento dele, sei lá, acertando a fiação. Você era o único que tava lá na cobertura! Você que sabia do dinheiro! Hoje, a regra do jogo.